Fala galera, beleza? Estou aqui com essas duas feras, dois grandes goleiros Dois goleiros da nova geração do Ficção Brasileiro A gente vem há muito tempo tendo goleiros espetaculares Principalmente o Thiago e o Guita Que são goleiros que a gente não precisa nem ficar comentando muito Realmente são geniais E eles começaram muito cedo O William, que está aqui do meu lado direito No Jaraguá, na base do Jaraguá Hoje arrebentando em Joinville O André Deco, que a gente viu no futsal adulto Com apenas 17 anos, jogando no Petrópolis Eu tive a sorte de vê-lo mais de perto Eu sou carioca, acompanhei bastante o início da carreira dele E eu quero começar conversando com eles E perguntando o que levou vocês a abraçar essa loucura Que esse goleiro, meu irmão Meus irmãos Na verdade assim, eu comecei jogando na linha Jogava na linha, cheguei a ser a seleção carioca na linha Jogava campo também na linha Só que aí, na categoria de base, o goleiro titular O único goleiro que a gente tinha quebrou o braço Não tinha outro E eu moro no prédio do Rio de Janeiro E eu sou o mais novo da rapaziada E eu vou dar você para ir para o gol Então quando precisou Eu era o único que sabia mais ou menos Fiquei no gol Dividindo o tempo Quando ele voltou Eu jogava um tempo na linha E um tempo no gol Aí quando eu fui para o Fluminense Eles falaram Ó, decidi O outro vai ser goleiro O outro vai jogar na linha Aí o goleiro Eu saí titular o jogo inteiro Queria brincar, queria jogar Acabei ficando no gol E hoje em dia eu estou aí direto Show de bola Eu comecei porque eu era muito ruim na linha Não tinha jeito Eu era muito do ficar virando mortal Essas coisas assim, se jogando e tal E aí como eu era muito ruim mesmo Pô, vai, tenta ir Deram uma calça lá Uma camisa Tenta aí, vê o que que dá E no primeiro jogo Quando Primeiro jogo, né Eu treinei ali no gol Aí o primeiro jogo que eu tive Era reserva, hein Aí me colocaram no segundo tempo Deu um pênalti Aí pô, pra onde foram Aí fui lá, peguei o pênalti Aí depois dali Comecei a tomar gosto pelo negócio E abracei a calça Porque eu sabia que Um ia ser aquilo ali Eu ia partir para algum outro caminho E estou aí até hoje Na luta, né Vocês estão bem Os dois estão bem demais André A tua evolução Fala um pouco da tua evolução Do Petrópolis pra hoje Não só como Como bolheiro Mas também como A parte emocional Enfim A tua história Nesse jogo Dos 17 anos agora Que você tem somente 25 Chegando numa final de liga futsal Na verdade assim Dentro de quadro Eu tive um amadurecimento muito grande Porque eu tive excelentes espelhos Perto, próximo de mim Primeiro com o Renan Que é um bolheiro muito rápido Muito veloz Quando eu tinha 17 anos Eu preferia A da Roissena e Joaçap Isso Eu me inspirava bastante nele Tentava olhar No ano seguinte Foi o Danilo Que era um bolheiro que vinha Também já campeão No mundo Para o Págio Barbosa Também eu preferi Que era um bolheiro muito mais alto Ele tinha a noção muito Do posicionamento dele E depois eu tive Do ano lá do Rogério Onde também é um bolheiro Que é multicampeão O Renan realmente era espetacular E a gente Eu precisava Observar um pouco de cada E isso me ajudou muito A amadurecer dentro de quadra Eu procurava me espelhar bastante E fora de quadra Cara, esse ano O diferencial todo É o convívio com a minha família Agora Já sou pai Já me casei Então O psicológico está muito fortalecido E isso faz toda a diferença Fora de quadra E para resultados dentro de quadra E bons resultados também É sensacional William, eu queria saber de você O seguinte Eu estive lá em Francisco Beltrão Assistindo a Taça Brasil Esse ano Eu já tinha ouvido falar de você Claro Já tinha visto alguns vídeos Mas eu não tinha acompanhado De perto o teu trabalho Me surpreendi muito Com a tua calma Com a tua fresa Com a tua vibração Tendo que defender Uma equipe extremamente experiente Com muitos jogadores Ali já campeões de liga Enfim Com muitos títulos nas costas Como é que é isso? Como é que é a tua cabeça No momento desse? Como é que foi a tua cabeça Chegando num grupo como esse Para ter esse protagonismo Para abraçar esse protagonismo? Então eu Desde quando eu cheguei em Joinville Que eu recebi o convite De sair de Aramã do Sul E ir para Joinville Eu sempre pensei muito Eu sempre dei muito valor Na minha parte Na minha vida profissional Então Quando eu recebi o convite Em Joinville Tinha o Fred Que era o goleiro de goleiro Da Seleção Brasileira Trabalhei com ele Hoje No Brasil atual O Thiago Era o goleiro titular Na época de Joinville E Cara Desde quando eu comecei No trem Em equipe adulta Eu sempre tive Bastante pessoas Que me ajudaram Quando eu estava no Jaraguai Eu joguei em 2012 Era o Wolverine Era o goleiro do Jaraguai Eu pude trabalhar Então são pessoas Que desde quando eu comecei Sempre passaram muita experiência E Tanto o Johnny Que eu trabalhei O Dudu O João Paulo Que é o homem Que hoje é o segundo goleiro Da equipe Chegou junto comigo Em Joinville E a gente sempre trocou Muita ideia É um excelente goleiro também Começar a falar Tem vários jogadores Que me ajudaram O Vander Carioca O Leco Que é um grande amigo meu E são pessoas Que além de passar São jogadores Que São multicampeões Me passaram Muito conhecimento Então Sempre procurei Meu espaço Desde quando cheguei Em Joinville Sempre procurei Trabalhar Para buscar meu espaço E esse ano Aconteceu De Eu tive Minha oportunidade Com uma grande competição Uma competição Muito importante No calendário brasileiro E eu tentei Me preparar Da melhor forma possível Sabia que era Minha grande chance Dentro da equipe E Era o momento Então Na verdade Não podia errar Na verdade Então aconteceu A gente Ser campeão Ter a melhor defesa Fui o melhor goleiro Da competição E Eu acho que isso Passa muito pelo psicológico E pela ajuda do grupo Também Então Como o André Falou Quando você tem Uma pessoa Por trás de você Tanto como família E amigos As coisas se tornam Um pouco mais fáceis Então Eu sou bem Bem servido disso Tanto de família Como de amigos E todos No momento Sabiam que era um momento Muito importante para mim Me deram muito apoio E eu sabia Que eu ia estar sozinho Naquele momento Então Aconteceu de dar tudo certo De sair Com o título de lá E Caminhado até A final da Liga Nacional Maravilha Eu Assim Vendo os dois Eu não ia fazer essa pergunta E nem Tinha pensado nisso Mas agora Me veio à cabeça Uma característica De um goleiro Especial Que eu conheci E que eu tive a oportunidade De De ver Nesses anos todos Que eu estou Não só comentando Mas Enfim Eu trabalho com o Futeal Eu acho o André Que tem uma característica Muito parecida com a do Rogério Vocês podem Discordar de mim E aí Eu vou perguntar logo Qual é Mas não me responde agora O goleiro Que você se acha parecido Ou que você tem A maior proximidade Nas suas características técnicas Enfim E você Com o Luiz Amado Um goleiro espanhol Que foi campeão do mundo E que na minha opinião Foi o cara que Mais deu trabalho no Brasil Não com o Lenízio Que o Lenízio conseguia cavar O Lenízio falou Mas tirando o Lenízio Todos eles tiveram Uma dificuldade muito grande Você me lembra muito A saída de bola A cobertura A maneira como se posiciona Talvez não a vibração Acho que você é mais vibrante Até do que ele Mais equilibrado Em alguns momentos também Mas os dois Podendo superar Essas pessoas Que eu acabei de citar Eu queria a opinião de vocês Eu queria que vocês falassem um pouco Daqueles goleiros Que fizeram com que vocês Aumentassem Melhorassem muito A qualidade de juros Bom, na verdade é assim Eu quando comecei A tomar a busca pelo futsal E percebi que o futsal Era isso que eu queria Para mim Foi basicamente No Mundial de 2008 Quando eu fui no Rio de Janeiro E eu tive acesso aos ingressos E fui a todos os jogos E o Thiago Naquele momento Era o goleiro titular da seleção E o Rogério O Rogério também estava presente O Rogério é campeão do mundo Campeão do nome Vocês sabem que dizem Que ele é meu irmão Então, parece Então o que acontece É o goleiro que eu tentava Assim E é até vergonha para mim Falar que eu quero parecer Com o Thiago E igual o Thiago Não existe Mas, bom Realmente é um goleiro Que eu tento Pela forma de trabalhar Com o pé Pelo lançamento Com a mão Eu tento adaptar isso Treinar bastante Porque ele é um goleiro Realmente espetacular Tanto de basquete do pauta Mas também Servir e ajudar a equipe Com cobertura Lançamento Passam pelo tempo A minha característica É bem diferente dele Eu sou muito mais agitado Muito mais Mais explosivo Vamos dizer assim Teada mais centrada E talvez por isso Eu pareço um pouco Com o Rogério O Rogério também É muito mais emocional Então Mas o Rogério Eu tive a proximidade Eu tive o trabalho Com ele no dia a dia E ele é um goleiro fantástico Você se vê Muito bem com o pé Então Você pode que eu pareço Com o Rogério Também pelo meu nome E eu amo Legal E aí Você vai ver o Luiz Amado Um pouco Um pouco Um pouco Mais assim Final de carreira Mesmo Então Um cara que eu Assim que eu Falei É Esse cara Minha família É família de jogador O André Até jogou Para o meu primo Na seleção sub-20 Que é o Daniel Rosa Que é o Cairati Hoje O Léo Jaraguá Também Que é o irmão dele E tem o irmão mais velho Que jogava também Na época Na base da Malve E eu assisti muitos jogos E vi muito Franklin Que Na época Era um estilo de jogo Um pouco mais Um goleiro Um pouco mais antigo Assim né Mas o Franklin Como Veio trabalhando E veio se mantendo No mercado Por um bom tempo Foi evoluindo também Mas era um cara Que eu gostava bastante Assim De ver ele jogar Assim Em questão De achar Que eu sou parecido Com alguém Eu Não Assim Eu não consigo Eu não presto Muita atenção nisso Sabe Eu acho que Por eu ser um goleiro É um pouco De satura Um pouco mais alta E ter as pernas Eu tenho Bastante pernas Então Eu tenho que Às vezes me adaptar A algumas coisas Como fazer trabalho Com o Thiago Eu não conseguia fazer Alguns movimentos Que o Thiago fazia Tanto hoje Com o Richard Que é nosso Percadero goleiro Peço alguns movimentos Que pra mim Fica muito difícil De fazer E o João Paulo Que é outro goleiro Que faz com mais facilidade Então tem algumas coisinhas Assim que eu Tento adaptar pra mim Mesmo Porque eu me sinto Eu sinto com bastante dificuldade De bola De bola No chão Então eu tenho que trabalhar Alguns movimentos Próximos pra mim Mas Pra um Fico muito feliz De Essa tua colocação De falar que eu me pareço Com um grande goleiro Que foi um dos nomes Dos grandes Acho não Tenho certeza Que foi um dos grandes nomes Do Futsal mundial Maravilha Vamos falar de Liga Futsal Então Vamos falar Vocês tem um negócio Uma maior importante Pra fazer A gente veio pra cá Fazer entrevista Mas a gente tem Uma grande final E vocês Realmente Mereceram Por tudo que fizeram Eu falando um pouco De Joinville Que lá atrás A gente já Tinha mais ou menos Uma ideia Que poderia conseguir Dentro da Liga Pela organização Pela estrutura Pela experiência Enfim Por tudo que fez também Na Caça Brasil Era um grande favorito Com outras grandes equipes De muito investimento Também Com o Corinthians Com o Sorocaba Claro Com o grande equipe Com o Carlos Barbosa Que sempre chega Mas vocês chegaram Vocês foram Desses quatro Vocês foram O único time Que conseguiu Que conseguiu Chegar E mostrar Todo o potencial De verdade No que tange A estrutura No que tange A contratações No que tange A expectativa No caso da Soeva Houve Um pouco Do oposto Houve muito mais Superação Vários jogadores Lesionados Vários problemas Durante a temporada Duas competições Simultâneas E difíceis Para jogar Eu quero saber De vocês O que vocês esperam Para amanhã Que espírito Cada uma das equipes Pode Um torcedor Dessas equipes Pode espinar De cada almoço Bom Na verdade A equipe da Soeva É basicamente Isso que você mesmo Tratou A gente vem superando A cada dia Do tanto Nas duas competições Nós classificamos Esse bom colocado No baluchão Apenas um ponto Atrás da lista De cima Na hora da memória Somos os melhores Defeitos Tivemos um ataque Bastante de posições Também Na liga nacional A gente não teve Uma classificação Tão boa Na primeira fase Classificamos Acho que em sétimo Ou oitavo Mas Na hora que precisou A nossa equipe Ele se doou muito E foi superando A cada jogo Tivemos um confronto Difícil contra o Copa Lima Passamos na promulação Contra o Magno Com duas vitórias Em cima do Sorocaba Que é uma equipe Como você disse Um investimento muito maior Uma estrutura muito maior Os jogadores mais renomados A gente com um programa de visão Mas Fomos merecedores Contra a equipe do Do Francisco Belgrão Mas Estamos em uma época Uma época fixal A gente também Tivemos dois jogos Muito difíceis Dois ginasos Muito lotados E isso faz toda a diferença Então É o que a gente espera Seja mais do que Seja dois jogos Muito bons Sejam dois espetáculos Da torcida Principalmente Uma festa muito bonita E fique somente Fora de quadra Somente a festa E dentro de quadra Que as duas equipes Protagonizem Dois belos jogos E Que seja Muito importante Para eles Para o nível nacional E o público Maravilha A gente Desde o início do ano O nosso papel Foi montado Que na verdade Manteve bastante Das adores Da temporada passada A gente A primeira reunião Que teve da equipe Foi que A gente ia batalhar Para chegar em todas as finais De todos os campeonatos Esportados Então A gente Conseguiu chegar na final Passa Brasil Conseguimos chegar na final Da liga nacional E estamos em uma cima final De campeonato Catarinense E A nossa equipe Pelo motivo De ter mantido O hotel Para esse ano Era Manter a força Do grupo E Montar um time competitivo E Fazer isso Que a gente fez De chegar Na sinaia Então A gente está bem Focado No que a gente quer Que é o título Da liga nacional Que é muito importante Para o projeto Primeiro título Do projeto A gente sabe Que vai encontrar dificuldades Como encontrou até agora No campeonato Uma grande equipe Que veio superando Muito E dá os parabéns Para a Soleva Por ter chegado Nessa final Que enfrentou também Grandes equipes Então A gente teve Uma boa classificação Nessa primeira fase Da liga nacional Terminando o segundo Que nos deu Essas vantagens Algumas vantagens Que Às vezes Pode ajudar Mas também Como não pode Não dá para dizer Se ajuda Ou não ajuda Mas A gente está Bem focado Bem Bem centrado No que a gente quer Sabe que vai encontrar Um ginásio lotado Aqui Como a gente viu O jogo pela televisão Contra o Marré E Sabe da dificuldade Mas Eu acho que Quem tiver Mais sangue frio E Tiver a cabeça Mais centrada Acho que tem Grande chance De sair Com o primeiro jogo De amanhã E sair com uma boa batalha Maravilha Para a gente fechar Eu acho que foi uma entrevista Bem bacana Eu queria que você Chamasse o jogo No Sport TV E depois que você Fizesse uma chamada Para o Sport TV Também Chamando o jogo Mas falando alguma coisa Legal para a torcida E para quem vai estar assistindo Olá galera Aqui é o André Eu gostaria de convidar você A acompanhar Amanhã Às 9h15 da noite No Parque do Chimarrão Com transmissão Da Sport TV O primeiro jogo Da final Da liga nacional De fixação Entre Asoebra E Joinville Valendo um título inédito Então Fique colado Na televisão Fique Esperançoso Porque será um grande jogo E tenho certeza Que você vai curtir bastante Um grande abraço Vamos lá o Henrique Por favor Galera Eu queria convidar vocês Para assistir amanhã A grande final Do primeiro jogo Da liga nacional de futsal Às 21h15 No canal Sport TV Um grande jogo Duas grandes equipes E vai ser um grande espetáculo Pode ter certeza disso É isso galera Amanhã Estaremos juntos Daniel Pereira Comanda a narração Eu Claro Nos comentários E o Thiago Cristo Nas reportagens 21h15 Todo mundo com a gente Lá No Sport TV Um grande abraço Valeu Valeu